Aí eu combinei com ele assim, ele entra com o salgado e eu entro com a divulgação. Fica bom pra todo mundo, sabe? Salgados! Nunca posso provar? É coxinha? Ah, você gostaria? Claro! É, quer provar? Aqui tem colchão. É? É um colchão mole, tá? É ruim é colchão mole, irmão! Que é ruim? Olha, se querrimos vem de uma patisserie lá da Zona Sul. Alta gastronomia! Olha, que chique! Fica à vontade, tá? Duas, tá? Ah, já pegou dois. Fomeada! Fomeada! Ih! Sua coxinha não tem sal e nem gordura? Olha, meu amor, eu só tenho uma coisa sem sal e sem gordura aqui, viu? O quê? É guardanapo, tá servida? Aqui tem gordura, hein? Ih, olha lá, foi embora! Esfomeada! É, cheia de mania! Ah, cheia de mania! Esfomeada! Telefone! Me liga! Quem tá me ligando aqui? Quem? Se não é? Pablo Villar! Mentira! Ah, meu bem! Hallelujah! Alô! Oi, amiga! E o quê? O quê? Fala de mim! Fala de mim! Calma aí! Você quer o casaco? De volta? Pra quê, amiga? Ah, você vai usar num show? Caldeirando mignon? Meu Deus! Desculpa, viado, mas eu não sei onde coloquei esse casaco, nem lembro mais dele, não sei onde enfiei. Vou fazer assim, eu vou procurar lá na casa da mamãe, se eu achar eu te devolvo, tá? Beijo! Tá, piranha? Tchau, meu Deus! E aí? Maicon, deu merda! O que foi? Deu merda! A caixa na que tava o casaco sumiu! O quê, meu Deus? Como assim? Não sei, cara, a mamãe foi fazer uma faxina na dentro e parece que deu a caixa pro meu pai, meu pai vendeu, trocou em cachaça, cê ira! Ai, gente, tá dando tudo errado! Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não piso na jaca, eu tropeço é na melancia! Tomar um banho de uma ruda aí, ó! É, bra... Ai, Fra... Ai, Fra... Ai, Fra... Ai, Fra... Bora, dona Graça, vambora! Tá leve, aumenta, tá pesado, aguenta, vambora! Vai, vai, isso, senta, sobe, levanta, senta, isso, levanta, vai, isso, vai! Ai, calma, Fra... Tô aguentando, porra! Aguenta, sim! Pelo amor de Deus, tô muito estrelado, não! Bora, mais duro no aeróbicozinho, vambora! Calma, 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 que eu já tô queimando carboidrato que eu deixei o macarrão no fogo, não, calma! Mais um pouquinho de aeróbicozinho, vambora! Ai, tô cansada, Fra... Pelo amor de Deus, nossa, chega! Não, intervalo, intervalo, ó... Parou, parou, parou! Tá bom, cansada! Mais um pouquinho, a senhora consegue! Tô cansada, eu sei, sei... Vamos lá dar uma recachutada aí, pô! E... Que que é, masinha? Será que eu posso também ter uma chance aqui? Não, acabou, nossa relação acabou, é só passar, eu já te falei. Não quero mais nada de corpo contigo, tá? Não, mas eu não tô falando disso, não! Eu tô falando da bicicleta! E tu tá maluco? Se eu posso ter uma chance de poder andar nela? A última vez que tu fez exercício foi no médico, ele falou, sobe na maca! Sinceramente! Oiêêêê! O que é, Maicon? Oi, mãezinha, ah... Oi, Fra... Oi, mãe... Tá dando tudo errado pra mim hoje. Calma! Calma! Nossa, eu também tô dando tudo errado, eu ainda não consegui dar pro Fra... Calma! Cara, mãe, não é sobre você, é sobre mim! Eu tô falando de mim, mãe. De mim! Maicon, calma, nossa vida é assim. Tá parecendo videogame a cada fase, sabe? É de mim, Maicon! Calma, Maicon! Pelo amor de Deus! Se você tomar um pé na bunda, cara, ele te joga pra frente. É bom! Amor, não é nada de pé na bunda antes fosse. Eu tô falando do meu leilão, tá dando tudo errado. Acredita que o Moacir perdeu o meu casaco? Mas eu nunca usei nada teu. E demais, olha bem, ó. Acha que a tua roupa ia caber em mim? Calma, Maicon, tá bem? Ah, porra. Feiti este casaco. Tá em algum lugar esquentando algum corpo desconhecido de certo mesmo. Lembrei, lembrei. Lembrou? Lembrei. Lembrou. Não, acabei de esquecer. Nossa senhora! Não, Nati!